Fala família, Luiz Zucco na área e estamos aqui com a Verona que está apaixonada pelo aquário que não é todo dia que ela vê assim tão perto né filha, esses peixes muito bonitos aí e hoje pra vocês a gente vai fazer a introdução de um bom passeio com um gato na guia e olha só, pra gente pensar num bom passeio qual que é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente conseguir dessensibilizar o animalzinho a usar a ferramenta da forma mais tranquila possível, não é mesmo? até porque se ela não gostar de usar a guia, ela vai odiar o passeio e o que mais acontece hoje em dia é exatamente isso, gatos que odeiam a ferramenta e que óbvio que não vão gostar do passeio então vem pra cá pra te começar a falar um pouquinho mais sobre como fazer um bom passeio com o seu gato lembrando que hoje a gente vai falar muito sobre usar a ferramenta da maneira correta, tá? e assim, a Verona é uma gatinha que já passeou várias vezes, mas faz algum tempo vou colocar aí que ela vai fazer mais ou menos uns oito, dez meses que a gente nem saiba passear mais e a culpa é minha, tá filha? Desculpa a gente já passeou na Paulista, já fomos no Parque Ibirapuera, até nos eventos que ela ia comigo só que até com toda essa situação que a gente tá, tá cada vez passeando menos então vamos lá, vamos ver se ela lembra um pouquinho e se não lembrar vai ser até melhor pra eu poder passar pra vocês desde o primeiro passo e o mais importante pra gente lembrar, vai treinar isso dentro da sua casa você não vai querer treinar isso na hora de sair a passear nem querer apresentar a guia no dia que você efetivamente vai sair pra rua nada disso, começa a treinar o passeio e usar a guia dentro da sua casa e pra começar bem, eu vou até pegar uma comidinha ali depois pra mostrar pra vocês desde o começo qual que é a parte ideal pra gente começar a introduzir a guia, depois pra gente passear um pouquinho dentro de casa pra sair e por aí vai, que vai ter muito vídeo sobre isso aqui no canal, pode ter certeza então, já trouxe aqui uma comidinha que a dona Verona adora pra ela perceber que sempre que ela colocar essa super guia de treino que por sinal é novidade lá no site do Izuclo que são as guias em fita de treino ela coloca e ela ganha coisas boas nem tá percebendo e já está andando com a guia esse que é o ponto mais importante dessa brincadeira ela achar que isso aqui é um negócio totalmente banal vão ter gatos que vão fazer isso com muito mais facilidade vão ter gatos que não vão tanto então é importante ter muito o que? refeição, paciência e atitude repara que ela mesmo está projetando a cabeça então simplesmente vou lá e pôr na guia e no final de tudo coisa muito boa vamos lá, vamos lá próximo passo tira um pouquinho esse acesso à comida tão facilitada e agora ó ela vai ter que se colocar aqui vamos ver se ela já está pronta pra pesquisar aqui aqui deixa eu ver ae deu pra pegar isso? vocês viram que bacana? ela mesmo projetando o pescocinho e colocou a guia por conta própria eu finalizo ele fazendo um pouco de sensibilização aqui na região do pescoço e tiro e vamos pra próxima vem neguinha vamos te ajudar hein a ponte vem vem aqui ó aaaah outra magia acontecendo muito bem vou dar uma dica de olho pra vocês talvez vocês estiverem treinando com gato usem sempre uma colherzinha pra você não fornecer direto da sua mão porque qual que é o reflexo mais fácil o gato vai ter? ele vai tentar alcançar com a boca se você não conseguir com a boca vou ver ele em você entendeu? e outra dica também importante não deixa cair comida no chão ou na superfície que você está treinando porque senão fica o inferno do gato ficar cheirando lambendo o chão e esquecer de você entendeu? então seja a única fonte de alimento que nesse início de treino vai ser essencial e se cair galera já passa algum produtinho de limpeza já zera esse cheiro você não ferrou pro cedo tá? vem olha que coisa bonita passeando com a guia dela muito bom nega muito bem e a pose? a pose é o mais legal né? olha uma cor inteira negra não é mesmo? vem e agora que ela já está um pouco mais sossegada em relação a guia vamos ver se ela me acompanha um pouquinho né? melhor melhor com a guia já né? e olha que engraçado muitos dos gatos também em casa vão achar que isso aqui é um brinquedo muitos gatos estão acostumados a brincar com isso então cuidado também para não achar que é um brinquedão estragar ou perder a função da ferramenta tá? então vamos lá quero que ela me acompanhe aqui vamos ver isso muito bom aqui muito bem isso ó esse sentazinho aí também já é tema legal para vídeo para vocês hein? para poder ensinar bonitinho vem deixa eu ver ó isso dona Verona linda senta aí e cadê o movimento? né dona Verona? cadê o movimento? vamos lá até o movimento vem aqui vem Verona ó muito bom vem 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 muito pessoal então basicamente para a gente iniciar bem o treino do passeio é isso a gente precisa ter a guia muito bem desensibilizada com o nosso gatinho nosso gatinho muito bem ligadinho na gente né Ver? e que a gente possa colocar a ferramenta que vai ser o mais importante para toda a educação dos nossos pets tranquilamente no animalzinho tá? ó lá que legal e aí sim ó vou me retirar vou agradecer vocês pela presença pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais como sempre mas vamos me retirar com a Verona só no passeio ó vamos lá só no passeio vem aqui ó pode ver não tem problema ó Verona não tem problema 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 não tem problema